Fala aí gente, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todos estejam bem. Bom gente, estou de volta, estou aqui de volta novamente para mais uma videoaula para nós hoje continuarmos, na verdade não continuarmos porque a gente nem começou. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho de termoquímica, é um assunto de química do setor A, na sua postela de número 6, o sistema ângulo de ensino, das aulas 18 a 24. Então nessa aula de hoje a gente vai fazer só exercício, envolvendo conceitos, envolvendo entalpia e principalmente a lei de Ress. Então isso que é importante para nós frisarmos, que iremos frisar na nossa aulinha de hoje com 8 exercícios recentes de vestibulares, para a gente ficar expert no conteúdo. Beleza meu povo? Se você é novo aqui, ou também se você já está desde o começo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa as notificações e compartilhe com seus amigos para que eles também venham estudar conosco. Beleza meu povo? Tranquilo aí? Tudo certinho? Então, bora partir para a mão na massa, vamos começar a fazer um bolo aqui de exercício para ficar craque nesse tema de termoquímica. Tá bom? Mais para frente talvez faça outras aulas sobre o mesmo tema, claro, envolvendo outras partes da termoquímica. Tá bom? Mas, então por isso que é importante você ativar a notificação aqui do nosso canal e também acompanhar o nosso Instagram, arroba underlines, tudo ponto fácil. Beleza meu povo? Tranquilo? Então, ó, se embora para a aula. Mas antes disso, solta a bela, a formosa, a linda vinheta do nosso canal. Se embora! E aí, a nossa vinheta aqui bonita. Então, ó, se embora para o primeiro exercício. Primeiro exercício é interpretar gráfico, tá bom? Peguei um bem básico que envolve aquela, essa parte de conceitos, tá bom? É do vestibular Unisinos do verão 2017. Então, vamos lá. A síntese e a transformação de fármacos envolve a quebra e a formação de várias ligações. Algumas dessas reações ocorrem com absorção de energia e outras com liberação. Dois diagramas de energia genérico são mostrados abaixo. Estão aqui. No que se refere aos diagramas abaixo, podemos afirmar que, antes de ler as afirmativas, vamos analisar. Diagrama 1. Se os reagentes estão aqui e os produtos aqui, portanto, a energia é negativa. Ocorreu uma liberação de energia. ΔH negativo, ou seja, menor que zero. Tá bom? Ou seja, é uma exotérmica. Certo? E o diagrama 2, como os reagentes estão aqui, os produtos estão acima dos reagentes, logo, houve uma absorção de energia, portanto, uma endotérmica. Beleza. Vamos ler afirmativa por afirmativa. 1. O diagrama 1 mostra uma reação exotérmica, certo? Isto é, aquela que ocorre com absorção, totalmente errado. Já não pode ser 1. Portanto, já descarta A, C e E. Certo? Beleza. A 2 a gente já sabe que está certa, mas vamos ler só para ficar claro. O diagrama 2 mostra uma reação endotérmica, certo? Isto é, aquela que ocorre com absorção, certo? E 3. O diagrama 1 mostra uma reação energeticamente favorável, enquanto o diagrama 2 mostra uma reação que não, que ocorre sem variação de energia. Não, está errado. Ocorre variação de energia. Né? Ó. Ele recebeu energia, absorveu energia. Se não tivesse absorção, não teria reação. Portanto, apenas A2 está correta. A letra B de bola. Ó, meu povo, tranquilo, né? Tranquilo. De boas, de boas, de boas. Isto aqui foi só para envolver uma parte conceitual, só para deixar tudo claro, tudo supimpa para a nossa aula. E aí, agora a gente parte para o exercício de número 2, que aí já é do Enem. Tá bom? Primeiro dia 2016, vestibular PPL. Para comparar a eficiência de diferentes combustíveis, costuma-se determinar a quantidade de calor liberada na combustão por mol ou grama de combustível. O quadro mostra o valor de energia liberada na combustão completa de alguns combustíveis. As massas molares, os elementos H, C e O, são iguais a 1 grama por mol, 12 gramas por mol e 16 gramas por mol, respectivamente. Qual combustível apresenta maior liberação de energia por grama? Gente, uma questão assim, posteriormente, assim, bom, depende do dia que você está vendo esse vídeo, então eu não vou falar. Mas já deve estar aqui no canal, se não está, vai estar algum dia. Um vídeo falando do Enem, assim, eu vou pegar, vou explicar o que é cada coisa, sabe assim? Fazer meio que um panorama de um modo de vista geral, né? O Enem, se você pegar essas questões de química, eles sempre vão englobar uma tabela, um gráfico, comparação, assim, é bem trabalhoso, né? Mas, você vai ver que essa questão não é difícil, é questão de você interpretar. Por exemplo, ó, qual combustível apresenta maior liberação de energia? Liberação já é negativo, todos os valores aqui são negativos, beleza. Por grama, aqui está por mol, tá? Ou seja, qual que é, qual é a questão? Você tem que calcular a massa, a massa de cada combustível aqui. Por exemplo, vou pegar o hidrogênio. Então, você vai falar que tem 2, menos 2,86 quilojoules, tá? Ó, por exemplo, quilojoules a cada 2 gramas de hidrogênio. Só que, como ele quer em 1, em 1 grama, você vai pegar e dividir aqui por, opa, por 2, né? Em cima e embaixo, beleza? É isso que você tem que fazer. Então, como está aqui, ó, a do hidrogênio, eu já fiz. Que deu, então, 143. E isso é o que nos importa, tá bom? Então, você pegar e interpretar. Então, ó, 143. Para o etanol, fiz a mesma coisa. Massa é 46, tá, tá, tá. Como eu vou ter que dividir por 46, vai dar 29,739. Continuando. Metano, aqui é 16, né? Então, vai dar aqui aproximadamente 55,7, né? Se a gente aproximar. Do metano, é 23,400. Ó, aqui está errado. Não é nem metano, é metanol. Aqui está, é um erro. Olha, nos dois aqui embaixo, viu? Cuidado. Desculpe, viu, gente? Desculpe. Aí, então, nós temos aqui, então, 23,5 e aqui 48, aproximadamente, né? E aí, com certeza, o maior ali foi o do hidrogênio, tá? Que vai ter uma maior liberação de energia por grama, a cada 1 grama, tá bom? Tranquilo, né, gente? É de boas esse exercício também. Sucesso. Então, bora para o próximo. O próximo já é um pouquinho mais trabalhoso, tá bom? Esse daqui, na verdade, ele nem envolvia conceito, assim, nada de cálculo mesmo de entalpia ou lei de reza. Era mais para você ter um jogo de cintura ali, tá bom? Então, beleza. Ó, vamos lá. Próximo exercício número 3 da PUC, lá do Rio Grande do Sul, verão 2019. Simbora. Ó, a maior parte da energia de que o nosso corpo necessita vem da combustão de carboidratos por meio da respiração celular. O corpo utiliza a energia para contrair os músculos, construir e reparar os tecidos e manter a temperatura corporal. O excesso é armazenado em gordura, sabe assim? Ele vai contando aqui, ó. Ele está contando um monte de texto. Beleza, eu vou começar aqui, ó. Então, considere a fórmula do óleo de soja como sendo C56H100O6. Já passou a massa molar. O exercício já começa a ser legal quando já passou a massa molar. Fantástico. Se você não gostou, não sei, mas tem que gostar porque, assim, meu, calcular 56 vezes 12, 6 vezes 16, e aqui mais 100, é trabalhoso. Porque a questão aqui é que você tem que, pensa que você está no vestibular, você tem que ganhar tempo. Já passou, meu, fantástico. Simbora. O que ele nos pede? A partir dos dados, conclui-se que a energia liberada na combustão completa, opa, combustão completa, então, é, este óleo vai reagir com o oxigênio, liberando gás carbônico e água, como está aqui. Só que eu não posso deixar assim, eu tenho que balancear. Já vamos balancear. Então, a energia liberada na combustão completa de 1 grama do referido óleo de soja é de aproximadamente tanto. Vamos lá? Bom, balanceando isso aqui, vai ser fácil para balancear também. Não é porque você colocar um 56 aqui, para balancear o C, colocar um 50 aqui, para balancear o H, e aí vai ficar o quê? 56 vezes 2, mais 50 O. Aí você vai tirar 6, dividir por 2, vai ficar assim o balanceamento. Então, 1, 78, 56, 50. Tem V, que é muito alto esses números, vai me atrapalhar, não vai não. Relaxa. Agora, o que a gente tem que pensar? Nas entalpias, porque o que ele pede? A partir dos dados, conclui-se que a energia liberada na combustão completa de 1 grama. Então, ele está falando de energia? Vamos calcular a energia de cada um, que é o ΔH. Então, se embora. Ali, a gente vai ter que olhar na tabela, que ele já passou ali na tabela. Então, menos 18, desculpa, menos 1.008, está bom? Como é por mol, a gente tem o mol aqui, vai ser o próprio número. O₂, substância simples, na sua forma mais estável, mais comum, tem entalpia igual a zero. Se é O₂, eu vou ter que pegar o menos 3, 9, 3 e multiplicar por 56, por conta do balanceamento, como aqui é por mol. E 50H₂O vai ser 50 vezes menos 2, 8, 6, menos 14.300. Agora, o que eu quero? Eu quero a variação de energia total. Então, beleza. Vai ser o quê? Eu posso calcular como produtos menos os reagentes. Beleza, calculemos. Produtos, então, vai ficar menos 22.008, mais menos 14.300, menos, menos 1.808. Calculando, cheguei aqui em 34.500 quilojoules por mol. E aí, você está lá no vestibular, assinala a alternativa A, fechou, vai para o próximo. Cuidado, preste atenção. Preste atenção. Isso daqui é por mol. Em um mol, a gente tem quantas gramas deste ácido aqui, desse óleo de soja, na verdade? 8,68 gramas por mol. Portanto, olha a regra de 3 que você iria comer bola. É, menos 3,34.500 quilojoules para 868 gramas. Só que eu quero em 1 grama, portanto, x está para 1 grama. Resolvendo isso, eu chego em menos 3,974 quilojoules, que é a nossa resposta à letra C. Henrique, só que aqui está sem sinal. Sim, está sem sinal por quê? Preste atenção, meu querido amigo. Aqui está falando liberada. Se ele fala liberada, aqui já é menos. Portanto, ali não tem. Agora, se ele quisesse fazer uma sacanagem, colocasse, concluísse que a energia, a energia utilizada na combustão completa e tal, e colocasse uma alternativa com sinal positivo e a outra com negativa, você poderia se confundir. Então, sempre cuidado com o sinal na sua conta. Beleza, meu povo? Tranquilo? Sucesso, né? Bem suave esse exercício. Esses exercícios das aulas estão mais tranquilos. Um ou outro que pega. Esse daqui foi um deles. O outro é o 5 e o 7, que o restante é tranquilo. Tá bom? Beleza? Então, sim, bora para o 4. 4 da FATEC 2018, primeira prova. Eu adaptei. No que eu adaptei? Tive as alternativas. Tá bom? Para ganhar espaço. Aqui. Então, ele fala assim, ó. De onde vem o cheiro de carro novo? Isso dá igual cheiro de livro novo. Meu, é fantástico esse cheiro. Então, vamos lá. De acordo com o gerente de uma montadora de veículos, o cheiro é composto para a combinação de vários tipos de substâncias químicas usadas na fabricação do veículo. Incluindo solventes, plásticos, colas, tecidos e borracha. Bom, está contando ali. Tá bom? E aí, está falando, ó. Muitas delas são altamente tóxicas, porque contêm compostos orgânicos voláteis em sua composição, como benzeno, toluene e formal. Podem ser letais. Tá bom? Beleza. Aí, aqui, ó. O benzeno sofre reação de combustão segundo a equação balanceada. Já está balanceada. Fantástico. Agradeça. Aqui. A entalpia de combustão do benzeno pode ser determinada conhecendo os seus valores das entalpias de formação do gás carbônico, assim como da água e do benzeno líquido. Certo. A tabela apresenta... Tá bom. A entalpia de combustão completa do benzeno em quilojoules por mol é... Bom, o que eu tenho que fazer é calcular aqui. Foi minha caneta que caiu. Peço desculpas aqui se o barulho foi, né? Se não apareceu no som, beleza. Bom, vamos colocar aqui as entalpias, que foi o que a gente fez. Como é por mol, aqui eu tenho 1 mol de benzeno, 50, mais 50, como está aqui na tabela. O2, substância simples, é zero. CO2, 6 vezes menos 3,94. E 3 vezes menos 2,86. Beleza. Como que eu vou calcular o ΔH total? A gente pode dizer assim. Produtos menos reagentes. Beleza. Está aqui. E aí eu vou chegar em menos 3,272 quilojoules. Na prova original, era a letra A. Por isso que eu coloquei, então, resposta a letra A. Menos 3,272 quilojoules. E você acerta e sai correndo para o abraço com um sorriso no rosto que acertou a questão. Tá bom? Então, fantástico essa questão também. Até aqui está tudo sucesso, supimpa. Agora já entra uma questão um pouquinho mais trabalhosa. Tá bom? E é dela. É dela. A GV aqui de São Paulo. Para a prova de economia. Foi aplicada à tarde no vestibular de 2019. Tá bom? Aqui já vai entrar com a questão de lei de Hess. Tá bom? Então, vamos lá. Em condições adequadas, a combustão da amônia resulta em substâncias que não prejudicam o ambiente. Meio ambiente. Tá bom. Essa é a reação. Considere as seguintes equações termoquímicas envolvendo a amônia. Tá bom. A entalpia da reação da combustão de 4 mol de amônia com a formação de produtos N₂ e H₂OE. Olha lá. Aqui ele já perguntou a entalpia. Você tem que ver o sinal. Aqui está tudo negativo. Então, você sabe que tem que dar negativo. Porque se der positivo, está errado. O que eu tenho que pensar? Gente, vamos lá. Se eu quero chegar nesta equação aqui para obter 4 mols de NH₃ e calcular a energia, a entalpia dessa reação de combustão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver. Então, o NH₃ está aqui. Ele tem que permanecer do lado esquerdo. Tá bom. O₂ está aqui do lado esquerdo. Beleza. N₂. Então, NH₃ está aqui. O O₂ está aqui. E O H₂, o que sobrou? NO₂. Ou seja, eu preciso me preocupar em cortar ele da reação. O que eu tenho que fazer isso? Como que eu faço isso, na verdade? Faz um meio que um mínimo entre o 6 e o 4, entre os coeficientes. O mínimo é 12. Então, você vai ter que copiar as reações, multiplicar a primeira por 13 e a segunda por 2. Para quê? Para conseguir cancelar o NO₂. Beleza. Fazendo isso, nós chegamos em 12, NH₃, 21, O₂, 12, NO₂, mais 18H₂O, não se esquecendo de multiplicar também o valor da entalpia. Super importante isso. E aí, embaixo, fica 2NO₂, 16H₃, 14N₂ e 24H₂O. Beleza. Somando as duas equações, a gente some já com NO₂ e chegamos nisso daqui. 28 NH₃ mais 21O₂ vai dar 14N₂ mais 42 águas. ΔH de menos 8.876 quilojoules. Está bom. Henrique, agora eu travei. Eu falo, travou. Preste atenção. O meu objetivo é chegar nessa equação aqui, né? É. Está bom. Se você tiver uma sacada e perceber que esta equação aqui foi dividida por 7 para chegar nessa daqui, meu, você concluiu o exercício total. Porque, ó, preste atenção. De 28 para 7 dá 4. 21 dividido por 7 dá 3. 14 dividido por 7 dá 2. 42 dividido por 7 dá 6. Fechou. Acabou, gente. Como ele pede a entalpia de combustão para 4 mols, dividido por 7 vai dar menos 1268 quilojoules, letra D de dado. Fantástico, né? Henrique, se não fosse para 4, se eu não percebesse isso, chegasse nessa daqui, por exemplo, até aqui eu cheguei. E se você vai para 5 mols, dando um exemplo, o que você vai fazer? Você vai pegar menos 8886 está para 22 mols de amônia, assim como o x está para tantos mols que é o que você quer do exercício. Tá bom? E assim você vai fundo. Tá bom? Vai em frente, que é sucesso. Tá bom? Tranquilo, né? Gente, tem de boas também esse exercício. E aí o próximo é da faculdade Albert Einstein, do vestibular de 2018. Tá bom? Observe a equação de formação de etanol a seguir. Então, o procedimento é sempre o mesmo quando for lei de Hess. Tá bom? Precisa aplicar a lei de Hess. É ter cuidado, o que eu preciso cancelar, o que eu preciso inverter a equação, não preciso. E assim vai. Tá? Próximo aqui. Essa é a reação. Com base nas equações abaixo, que resultam na reação de interesse, calcule o ΔH da reação de formação de etanol. Bom, eu tenho C grafite que está aqui do lado esquerdo. Beleza, então o grafite está ok. Olha o problema. Não, espera aí. H2 está aqui, certo? Beleza. O2 está do mesmo lado. O único problema é que a gente tem que cortar o CO2, que nós não temos aqui. Então, a gente tem que cortar o CO2. Tá? E aí, inverter a terceira, porque o C2H6O está do outro lado. Portanto, vamos lá. Aplicando a lei de Hess. Então, a equação eu vou multiplicar por 2, para depois conseguir cancelar o 2CO2. A equação 2, eu vou ter que fazer o quê? Multiplicar por 3. Multiplicando por 3, o que eu vou ter? Ó, preste atenção. Se eu pegar e multiplicar aqui por 3, eu vou ter 3H2, que é o que ele quer. O H2 só está aqui desse lado. E aí, o O2 depois a gente resolve. Tá bom? E aí, a última, eu só tenho que inverter. Ou seja, são passos que você tem que seguir para conseguir chegar no resultado final. Tá bom? Você não vai chegar por magia, por mágica, nem nada. É seguir passo mesmo, por exemplo. Então, vamos lá. Peguei a primeira, multipliquei por 2. Então, aqui ficou 2O2, 2CO2, multipliquei aqui por 2 também. A segunda por 3, 3H2O, 3 meios, 3 águas. E a segunda só inverti. Agora, eu vou cancelar. Cancelei a água, cancelei o CO2, esqueci de cortar aqui. Cancelei o CO2. E aí, com o oxigênio, olha aqui. Eu fiquei com 3 meios deste lado, mais 2. Tá? Mais 2. Então, 3 meios, mais 2. E eu fiquei com 3 O2 do outro lado. Portanto, era só sair cortando ali, que aí você chegava em meio de O2 no final. E aí, como ele pede para calcular o ΔH da reação de formação de etanol, só somar os ΔH, e aí eu vou chegar em menos 278 quilojoules por mol, alternativa A de amor. Sucesso, né, meu povo? Tranquilo também, esta questão. De boas. E aí, então, agora vamos para a nossa penúltima questão da nossa aula de hoje. Então, simbora, também da FATEC, só que do vestibular de 2016, no dia 2. Tá bom? Vamos lá. O esteracetato de etila é utilizado na indústria química como solvente e como flavorizante para conferir o sabor artificial de maçã ou pera aos alimentos. Este composto pode ser preparado a partir de uma reação de esterificação. Tá, tá ali. Para calcularmos a variação de entalpia da reação, podemos aplicar a lei de Hess. Olha, o exercício já até falou o que você tem que fazer. Só que aí você precisa lembrar da lei, né? Com certeza. Mas ele já falou, aplica a lei de Hess, que é sucesso. Tá bom? Então, aplicar as equações de combustão, tá bom? Apresentadas a seguir. Eu vou ter que, então, analisar essas três perante essa, né? Tá bom. É meio como se a gente estivesse fazendo um sistema linear. Lembra lá de álgebra? É como se a gente estivesse fazendo isso, né? Então, aplicando a lei mencionada, a variação de entalpia da reação de esterificação descrita será em quilojoules igual a... O que eu vou perceber? Esta, este cara aqui, já está desse lado, então fechou. Este cara aqui está aqui, então fechou. O único problema é que eu vou ter que só inverter a terceira. Invertir. Se eu invertir, eu inverto o sinal da entalpia também. Tá bom? E agora eu vou fazer o quê? Vou sair cortando o que puder. Corto o CO2, que dá, e corto o A2, ó. 5A2 aqui, 5A2 aqui, cortou, tchau, tchau. E aí vai ficar o quê? O que a gente quer. Portanto, só somar as entalpias e a gente chega em menos 12 quilojoules, que é a letra A de amor novamente. Tá bom? Ó, aqui que eu estava falando, aqui você tem menos e mais, você vai ir a V. Porque se na sua conta, caso desse positivo, você ia marcar a letra B. Mas você pode ter errado um sinal ali no meio que já estraga a conta inteira. Então, por isso, tem que tomar cuidado com isso. Tá bom? Então, fique atento, coloca a pisca-alerta de árvore de Natal, enfim. Bota aí, que é para você ficar atento e nunca errar isso daí. Tá bom? E agora, meu povo, vamos para a nossa última questão, que é dela. Ela quem? A FUVEST, do vestibular 2018. Tá bom? E eles falam assim, ó. A energia liberada na combustão de etanol de cano de açúcar pode ser considerada advinda da energia solar, uma vez que a primeira etapa para a produção de etanol é a fotossíntese. As transformações envolvidas na produção e no uso do etanol combustível são representadas pelas seguintes equações químicas. Tá bom. Beate a atenção. A equação que a gente tem que tomar como referência é a primeira, no caso, esta daqui. Portanto, vamos comparar as de baixo. O que vai acontecer? Esses dois aqui, esses dois C2H5OH, vai ter que sumir. Portanto, vamos multiplicar a segunda por 2, né? Esta daqui por 2. E vamos ver o que mais. Vamos ter que inverter a primeira. Portanto, é inverter a primeira e inverter a segunda também e multiplicar esta aqui por 2. Por quê? Se eu preciso inverter esta primeira aqui, por conta do C6H12O6, este C2H5OH vai vir para cá. E como eu quero cancelar, isto aqui tem que vir para cá. Portanto, vamos fazer isto. Aqui as entalpias vão ficar as duas positivas. Lembrando de sempre multiplicar as entalpias também. Então, cancelando este cara aqui com este daqui, a gente já vai chegar no que a gente quer. que é 6CO2 mais 6H2O, dando C6H2O6 mais 6 oxigênios. Somando as entalpias, eu vou chegar em mais 2.540 kJ por mol, que é a famosíssima letra E, 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 O, 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 Eu vou te ajudar com certeza, tá bom? Gente, um grande abraço, fiquem bem e até a próxima aula. E não se esqueçam de revisar tudo que a gente aprendeu por aqui, hein? Grande abraço e até a próxima aula.